Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão desta terça-feira, dia 30 de novembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stiles, sou analista de investimentos credenciado junto ao PIMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês nesta análise de fechamento, comentar sobre as movimentações no mercado, sobre alguns ativos que se destacaram positivamente, negativamente durante a sessão, o próprio Ibovespa, enfim, vou rodar a vinheta enquanto você deixa o seu like, seu joinha e na sequência a gente inicia a nossa análise. Então, já com o gráfico do Ibovespa aqui na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados durante essa análise do Ibovespa, começando pelo próprio Ibovespa, seguido do Minindex, Minidollar, Petrobras, Vale 3, Siri 3, que é uma operação do Swing Trade ainda em andamento, e Tube 4, Suzy B3, Amer 3, Happy Vida, Braskem e Apple, a última BDR aqui a ser analisada durante a nossa análise de fechamento. Deixa eu já tirar esses ativos da tela. Perfeito. Então, começando aqui pelo Ibovespa, que confirmou um fechamento, todos os ativos aí já fecharam, já saíram do leilão. Então, confirmando aí um fechamento com 0,87% de queda, mas durante a sessão chegou a oscilar bem forte aqui para baixo, caindo ali basicamente 2,6%, perdendo ali a mínima daquele grande que andou de baixa, que é basicamente aqui uma perda de mínima também pelo gráfico semanal. Então, dando sequência aqui nas perdas de mínimas, algo que a gente já vinha mencionando aqui, tanto da alta ou na análise de fechamento, quanto eu vinha mencionando também no radar do mercado, todos os dias pela manhã, aqui dentro do canal também. Então, fica aí um viés mais negativo ainda a favor da tendência de baixa no curto prazo aqui do próprio Ibovespa. Mas, depois dessa sequência aqui de um movimento de alta e essa sequência aqui de um movimento de baixa, existe aí a possibilidade de que no próximo pregão o Ibovespa volte a gerar um sinal positivo, depois de retornar aqui para baixo desta região, que tem funcionado como um ponto de suporte, essas mínimas aqui, tudo próximo aí da casa dos 101 mil pontos, 101 mil e 900 pontos, enfim, voltou aqui para um fechamento próximo dessa região, então existe a possibilidade de ter algo semelhante a este movimento aqui no pregão de amanhã. Mas também não seria nada ruim se ainda tivesse mais dois candles aqui de uma maneira mais fraca no movimento de queda a partir de agora, depois de já ter buscado ali a região dos 100 mil pontos e na sequência um novo sinal de alta também. Se for a partir de amanhã, seria interessante que fosse como fosse aqui um candle de alta mais relevante, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, seria algo mais interessante aí no curto prazo para termos aí um Ibovespa com uma possível reversão aqui de curto prazo nos próximos dias ou até mesmo nas próximas semanas. Lembrando que o semanal aqui vem limpando o movimento com máximas descendentes também, então podendo aí gerar novo sinalzinho de alta também pelo gráfico semanal. Falando um pouquinho agora do mini índice, lembrando que o da alta ainda vai gravar ali uma análise especial sobre o Ibovespa, falando do que esperar sobre o mês de dezembro, então ele vai botar um pouquinho mais ali o gráfico mensal com vocês, falar sobre algumas estatísticas históricas também do mercado, então ainda essa semana vocês terão aqui dentro do canal este vídeo mais detalhado sobre o mercado, sobre o próprio Ibovespa. mini índice que neste momento aí opera com 0,82% de queda, ainda não fechou o pregão de hoje, mas também ele perdeu a mínima do fundo anterior que havia sido gerado, então também reforçando aí um viés mais negativo no curto prazo, só que quando a gente olha para o gráfico de 60 minutos, apresentou força relevante ali durante a sessão, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, voltando aqui para cima do fechamento lá de sexta-feira, então voltando aqui para cima do fechamento do dia 26, e existe essa região ainda como um ponto de resistência, o próprio fechamento na casa dos 102.360 pontos, até a região desse topo no 102.665, então essa região aqui ainda pode funcionar como uma região de resistência, então se a partir de amanhã abrir aqui gerando novo sinal de topo descendente, ficaria mais voltado ainda para operações na ponta vendedora, a favor da tendência que vem sendo apresentada, caso contrário, abra dando sequência no movimento de alta, vindo para cima realmente dessa região, sinais de alta acima deste patamar pelo gráfico de 30 ou pelo gráfico de 10 minutos, vão possibilitando aí operações na ponta compradora, então voltar para cima dessa região aqui, e depois na sequência gerar novo sinal de alta acima dela, ela abre possibilidade de compra, melhor ainda se superar aqui a máxima deste último topo, na região dos 103.390 pontos, que aí anula a tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui, no gráfico de 30 minutos, e gerar sinalzinho de topo descendente lá no gráfico de 60 minutos, seria basicamente respeitar aqui essa região de resistência também, no gráfico de 30, e dar sequência aí no movimento de queda, então ficar de olho aqui realmente nessa região, é uma região muito importante para a abertura aí do pregão de amanhã. Falando um pouquinho do dólar agora, pelo gráfico diário, dólar estável 0,08% neste momento de alta, de maneira mais lateral, acima da média móvel de 13 períodos também, então ainda com movimento mais lateral pelo gráfico semanal, depois de uma forte semana de alta, então depois de se recuperar positivamente aqui para cima da média móvel de 13 períodos, do dólar ainda dentro de um processo de lateralização. No gráfico de 60 minutos, a gente viu o dólar disparar aí durante o pregão, deixa eu até dar um zoom menos aqui, e testar ali uma região de resistência bem acima, na casa dos 5.699, então foi ali buscar aquela região, e depois começou a iniciar um novo processo de correção. Seria interessante se tivesse parado acima da média móvel de 13 períodos, acima dessa região de topo anterior, para poder gerar novo sinal de alta, novo sinal de topo, mas está recuando forte aqui neste momento, então está vindo para essa região de suporte, na casa dos 5.639, se amanhã abrir aqui e fizer um quinto de indefinição, e mesmo assim gerar um novo de alta, eu tomaria cuidado para operações na ponta comprador, que essa região tende a funcionar como uma região de resistência a partir de agora, não só ela, quanto também a média móvel de 13 períodos, então bateu ali naquela região e voltou a gerar novo sinal de baixa, focaria mais aí na ponta vendedora, tentando pegar aí uma sequência do movimento de baixa, a favor daquela lateralização que vem acontecendo realmente no gráfico do dólar, no gráfico diário que eu acabei de mencionar, então essa região de resistência agora é na casa dos 5.661, que é próximo também da média móvel nos 5.660, então ficar de olho aí, abrir o quinto de indefinição e novo sinal de alta, tomar cuidado com essa região de resistência, sinais de alta acima dela, no gráfico de 30 e 10 minutos, reforçam aí uma operação na ponta compradora com viés mais positivo, mas abaixo dela focaria mais na ponta vendedora, se ficar de lado aqui também, em cima dessa região de suporte, na sequência e apresentar aí novo pivô de baixa, também a possibilidade de venda, então se perder ali a região dos 5.639, então ficar de olho aí também nesses níveis do dólar. Falando um pouquinho agora de Petrobras, no dia de hoje 0,14% de queda, ainda dentro de um movimento mais lateral aqui, a Petrobras existe ainda a chance de ter algo semelhante a este movimento, se aproximando da média móvel de 3 períodos, para mais no final da semana ou no início da próxima semana, voltar aí a gerar novo sinal de alta, seria interessante aí para quem está interessado em compra de curto prazo, ter pelo menos mais um quendo aqui, seria melhor ainda se tivesse 2, com as máximas descendentes, voltando a gerar novo sinal de alta, para abrir aí essa possibilidade de compra, em cima dessa região que tem funcionado como um patamar de suporte, neste momento aí, a região dos R$29,10. Mas depois de apresentar força relevante aqui, realmente ficaria mais voltado para algo de maneira mais lateral aqui, nada que impeça também de poder apresentar esse movimento de queda, e vir testar a média móvel aqui embaixo, e gerar novo sinal de fundo ascendente, também abriria a possibilidade de compra aí, no curto prazo da Petrobras. Para quem está posicionado aí na ponta compradora ainda, não saiu nessa perda de mínima, já pode reposicionar o stop aí abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã, então abaixo aí dos R$28,86, porque aí se de fato perder aqui essa mínima amanhã, aumenta a chance de ter aí um processo de correção mais no preço, então vir testar a média móvel de 13 períodos. Falando um pouquinho agora de Vale, Vale no dia de hoje 0,65% de alta, chegou aí a quase confirmar um novo pivô de alta aqui pelo gráfico diário, não conseguiu, se tivesse superado ali a região dos R$71,97, teria confirmado aí esse pivôzinho de alta, e retomado inclusive uma tendência de alta aqui no curto prazo. Ainda existe essa possibilidade no decorrer dessa semana, então caso confirme aí esse rompimento, confirmará também um novo pivô de alta. Mas para compra pessoal, até comentei hoje aí no Radar do Mercado, para quem acompanhou, eu também não teria comprado aqui nessa superação de máxima de hoje, tá? Eu ainda prefiro aguardar aí por uma lateralização, limpando aqui o movimento com as máximas descendentes, para na sequência aqui a gente ter um movimento mais limpo, e um possível rompimento aqui dessa máxima, de maneira mais clara também, confirmando aí um novo pivô de alta. Então, depois aí de pelo menos mais três, mais duas máximas descendentes, abrir a possibilidade de compra, através de um sinalzinho de alta aí, tá bom? Seja ele aqui um leve fundo ascendente, um pouquinho mais abaixo aqui, ou ainda a confirmação aí desse rompimento, depois de limpar o movimento. Então, ficar de olho aí também, nos próximos dias na Vale. Próximo ativo aqui é Siri 3, que existe uma operação em andamento de swing trade, na ponta vendedora. No dia de hoje, o papel deu continuidade aí no movimento, a favor da nossa operação, quase chegou próximo, chegou bem próximo do nosso objetivo, que ficava na casa dos R$12,90. Então, chegou próximo ali, faltou R$0,30, mas chegou próximo. Então, ainda existe a expectativa de poder, ter a sequência do movimento de queda. Para isso, seria basicamente necessário perder mais uma mínima. Então, perder a mínima de hoje aí nos R$13,20, para dar sequência na nossa operação aqui de swing trade. Falando agora de YouTube 4, que no dia de hoje apresentou queda de 1,24%, e perdeu aqui a mínima deste outro candle, que havia iniciado um processo de correção aqui. Então, para quem acompanha aí também o Radar do Mercado, viu que eu comentei que um stop abaixo dessa mínima seria muito interessante. Então, abaixo aí dos R$22,48, protegendo aí de um possível novo movimento de queda, vindo testar mais uma vez aqui a região do suporte na casa dos R$22. Então, depois dessa perda de mínima, aumenta aí a expectativa de poder, de fato, vir testar mais uma vez essa região. Então, mais um sinalzinho de saída aí para quem estava posicionado na ponta compradora. E, mais uma vez, reforçando realmente um viés mais negativo aqui no curto prazo do papel, mesmo depois de ter superado aqui essa máxima deste último topo, que era também um novo sinal de alta ali pelo gráfico semanal, retomando aí um viés mais negativo no curto prazo. Então, todo cuidado aí para quem não saiu, para quem não estopou nessa operação pelo gráfico diário. Próximo papel aqui, SUS B3, que continua dando sequência no movimento de alta. Então, depois de ter iniciado um movimento de alta aqui embaixo, lateralizou e continua apresentando essa sequência de movimento. Chegou até a perder aqui uma mínima. Então, para quem tinha posicionado um stop aí abaixo da mínima de ontem, acabou sendo estopado aí na operação e na sequência veio aqui e já superou o máximo. Então, foi durante a sessão realmente aí que esse movimento todo aconteceu. Se alguém não tinha posicionado um stop abaixo dessa mínima, já pode posicionar um stop abaixo da mínima de hoje. Então, a partir de amanhã, abaixo dos R$54,50. Por quê, Kaique? Porque como já ocorreu essa primeira perda de mínima, se ocorrer mais uma aqui, aí aumenta a chance de realmente termos aqui novamente uma correção, seguido possivelmente de um novo sinal de alta, por conta da tendência de alta que foi retomada aqui já no curto prazo. Então, um novo sinal de alta, inclusive acima de toda essa lateralização aqui que foi apresentada anteriormente. Então, ficar de olho aí para quem está interessado em compra. Essa seria, inclusive, uma possibilidade aqui no curto prazo. Ou ainda uma nova lateralização aqui em cima, se aproximando da média móvel de três períodos e gerando novo pivô de alta, semelhante ao que aconteceu aqui atrás. Então, ficar de olho aí também para quem está interessado em compra. Próximo ativo aqui agora é a AMER3, que no dia de hoje apresentou queda de 3,59%. Então, a gente consegue ver aqui que o ativo vinha dentro de uma tendência de baixa, tentou reverter aí esta movimentação, voltou, fez um outro fundo em cima daquele fundo antigo, parecia aí que vinha para confirmar um fundo duplo, mas não superou ali a máxima daquele antigo topo, então não confirmou o fundo duplo. E vem aí para testar mais uma vez aqui essa região. Que região é essa, Kaique? Basicamente ali dos R$29,71 até a região dos R$29,38. Então, esta região aqui de fechamentos. Inclusive, chegou bem próximo já deste fechamento, mas ainda pode ter algo mais aqui. Para um perfil de investidor mais arrojado, abre possibilidade de compra, tentando arriscar aí algum repique de alta. Mas eu recomendaria ir reposicionando o stop abaixo das mínimas ascendentes, a partir do terceiro quinto da operação. Se gerar novo sinal de baixa, é sinal de saída aí, e aí vai reforçando a chance de, dessa vez, poder perder aí essa região de suporte que vem sendo apresentada. Então, fica de olho aí nos próximos dias em AME3. Próximo ativo aqui é Happy Vida, que no dia de hoje caiu 4,38%, dando sequência aqui no movimento de queda. Então, Kaique, por que você está falando deste ativo aí? Porque ele perdeu a mínima deste antigo fundo aqui, que significa, neste momento, uma confirmação de um novo pivô de baixa aqui pelo gráfico semanal. Então, depois de gerar topo descendente, testando a média móvel de 13 períodos, confirmou aqui um novo pivô de baixa pelo gráfico semanal também. Então, mesmo que apresente aí algum repique no início do mês de dezembro no papel aqui no curto prazo, a maior expectativa é de poder dar sequência no movimento de queda e vai abrindo possibilidade de venda aqui de curto prazo no papel. Inclusive, esse pivô de baixa pelo semanal reforça a expectativa, probabilidade de ter aí mais um mês em queda no papel aqui na Happy Vida. Falando agora de Braskem, que no dia de hoje aqui apresentou queda forte também de 4,12%, voltando a confirmar um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, perdendo a mínima deste outro candle que tinha iniciado aí um processo de correção. Então, gerou um sinalzinho de saída aqui para quem estava posicionado na ponta compradora. Primeiramente nessa perda de mínima, depois nesta outra segunda perda de mínima aqui na mesma seção. Se alguém ainda não saiu aí, eu recomendaria mais uma vez colocar o stop aí abaixo dos R$49,56. Porque se voltar a oscilar aqui abaixo, vai aumentando a chance de poder voltar a perder essa mínima e dar sequência no movimento de queda, evitar estar aqui essa região de fundo mais uma vez na casa dos R$46,56. Para não ter essa expectativa mais negativa, seria interessante aqui, vou até colocar em azul, o que? Voltar aqui para cima da média móvel de 13 períodos, ficar de maneira mais fraca aqui em cima da média móvel e gerar novo sinalzinho de alta aqui em cima. Vai abrindo até uma possibilidade de compra, tentando arriscar com o stop mais curto, tentando arriscar e pegar a sequência desse movimento de alta por conta de já estar aqui numa sequência de um movimento de alta também pelo gráfico semanal. Embora esteja aí abaixo da média móvel de 13 períodos, existe aí uma certa expectativa de poder ainda ter algo um pouquinho mais para cima por conta deste teste aqui pelo gráfico mensal também na média móvel de 13 períodos. Então, ficar de olho aí qualquer sinalzinho de alta, até mesmo se vier mais uma vez testar aqui essa região para um perfil mais arrojado, gerou sinal de alta sem perder a mínima deste fundo, abre possibilidade de compra aí tentando pegar uma possível reversão ou até mesmo um repique até a média móvel de 13 períodos. E por fim, Apple, que no dia de hoje apresentou alta de 2,31%, confirmando aqui um novo pivôzinho de alta, então, depois deste longo movimento de alta, corrigiu aqui até a média móvel de 13 períodos e apresentou aqui essa superação de máxima de topo anterior. Só que, depois deste longo movimento de alta aqui, existe a possibilidade de termos aqui algum processo de correção em ABC, então, seria basicamente este movimento aqui, semelhante a este movimento, movimento A, movimento B, movimento C, para na sequência gerar um novo sinalzinho de alta aqui em cima, tá? Esse movimento C aqui poderia ser também o quê? Uma lateralização aqui em cima e seguida aí de um novo pivô de alta, tá? Então, para quem está interessado em abrir compra no curto prazo, eu aguardaria ou por essa lateralização ou esse novo movimento de queda aqui até a média móvel mais uma vez que eu mencionei aí anteriormente. Por conta desse movimento aqui ter sido muito esticado e essa correção um pouco curta aí no tempo, tá? Então, ficaria de olho aí nos próximos dias do papel para uma possível entrada, lembrando que o gráfico semanal também está bem alinhado aí, né? Então, fechando aí em alta, fechando em alta neste momento, De 4,43% até o momento na semana, né? Então, existe ainda esse viés de poder ter alguma correção aqui pelo gráfico diário nos próximos dias. Então, é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção de todos vocês, reforçando mais uma vez que o Dauto ainda vai gravar uma análise especial sobre o Ibovespa, do que esperar para o Ibovespa no mês de dezembro, tá? E a gente divulgará aqui dentro do canal para todos vocês. Lembrando também que a nossa promoção da Black Week se encerra amanhã, então, se você ainda não deu uma olhadinha, clica aí, coloca o celular aí no QR Code, abre, dá uma olhadinha no vídeo do Dalton. Se você não tiver conseguindo abrir esse QR Code aqui, você pode utilizar o link que está abaixo desse vídeo aqui também, na descrição desse vídeo, para poder assistir ali o vídeo lá sobre a Black Week. Recomendo 40% de desconto aí na assinatura anual. E lembrando que hoje tem a troca aí das carteiras recomendadas, então, adquirindo aí na promoção, você já entra ali pegando todas as trocas das carteiras para o mês de dezembro. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês, desejo a todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.